Música Encontrado por populares no final da tarde dessa segunda-feira, 13 de abril, em trecho do rio Piancó, que corta o sítio Bela Vista, município Piancoense, um corpo em decomposição foi levado ao núcleo de medicina legal de Cajazeiras, onde foi identificada a causa da morte do homem e também a sua qualificação pessoal. Familiares da vítima foram até a cidade de Cajazeirense e conseguiram identificar o corpo pela roupa que ele trajava em face de não haver condição de reconhecimento facial. Trata-se de José Marcílio Batista, um homem de 47 anos que estava desaparecido desde o final do mês passado. Conforme a família da vítima, ele costumava beber as margens do rio e desapareceu no dia 31 de março, sendo encontrado somente três dias depois, já sem vida dentro das águas pluviais. O corpo terminou sendo levado pela correnteza para um local distante de onde provavelmente se afogou. A princípio, surgiu a hipótese do agricultor ter sido vítima de alguma forma de violência, mas exame necrológico realizado pelo IML, segundo o delegado seccional William Milton Simplicio, confirmou que a causa da morte foi afogamento.